Música Membros da Comissão Permanente de Educação, Esporte, Cultura e Lazer da Câmara de Vereadores de Rolim de Moura se reuniram com a Secretária Municipal de Educação, representantes do transporte escolar e pais de alunos para tratar de assuntos relativos à paralisação do transporte escolar terceirizado no município. Ontem na reunião nós apresentamos a situação em relação ao transporte que está com débito ainda que é a previsão para nós pagarmos tudo até o dia 10 agora de maio e a gente apresentou também essa situação para os pais e lá o vereador Jairo tinha conversado e falado com as empresas e eles sugeriram que se o prefeito também assinasse o documento que as empresas voltariam então nós fizemos, eu conversei com o prefeito lá mesmo no momento ele falou, não, não tem problema nenhum, a minha preocupação é que o transporte volte a funcionar e ele assinou esse documento. Ontem à tarde nós entregamos o documento para as empresas conversei com elas aqui na Secretaria e eles decidiram retornar às atividades hoje de manhã. O diretor de transporte do município informa que a frota de ônibus não atende toda a demanda e boa parte dos veículos está sem as devidas condições de uso por falta de manutenção. A nossa frota é assim, nós temos 27 veículos sendo 12 terceirizados, o resto é frota municipal mas dessa frota municipal estamos com alguns na garagem para conserto conserto de freio, problemas de suspensão, essas coisas assim que nós tiramos de circulação para não prejudicar as crianças nossas. A dívida é de aproximadamente 600 mil reais, o equivalente a 5 meses de atraso. Eu estava em Porto Velho semana passada, quando me ligaram o transporte vai parar. O município deve 300 mil, o estado 300 mil. Eu liguei aos donos das empresas e falei, não parem, que na terça-feira, dia 3, nós vamos iniciar o pagamento a vocês. É dizer, eles pararam, causaram todo esse transtorno para as famílias, para as pessoas e reiniciaram o transporte fazendo um documento para mim assinar que poderia ser pago até o dia 10. Olha que coisa sem lógica, gente. Olha que coisa sem lógica. Se eles podem aguardar até o dia 10, por que pararam então? Por que não continuaram puxando? Se eu havia dito que dia 3 eu iniciaria o pagamento deles. Desde o último dia 27, alunos da zona rural estavam sem o transporte escolar. A minha filha Francine, ela estuda no sétimo ano na escola José Veríssimo e desde quarta-feira ela está saindo à escola. É semana de prova, hoje já completa 5 provas sem ser aplicados para ela. Como é que vai ser feito? Os conteúdos, eles vão ser reaplicados ou não? Então é uma coisa que fica, a terceirizada não volta a trabalhar se não pagar tudo para ela. Eu estou de acordo, porque ninguém trabalha sem receber. Mas do outro lado, as crianças estão sendo prejudicadas. A secretária informou que o município ainda está pagando débitos da educação do ano passado. E mesmo com o repasse do governo do estado, enfrenta dificuldades para normalizar as contas. As empresas terceirizadas WR Transportes e Prime voltaram a operar nesta terça-feira após um acordo com o Executivo Municipal.